E aí pessoas, tudo bem com vocês? Vou sistemático mais uma vez e se você está tendo algum problema aqui com os pop-ups do aporte que é nada mais é do que ele mostrar os erros que estão acontecendo aqui no Ubuntu e você já configurou para ele fazer tudo isso automaticamente e mesmo assim ele continua lhe incomodando hoje eu vou demonstrar como você desativar o aporte no seu Ubuntu Pois bem, vocês podem observar aqui que ele está automaticamente para mandar qualquer erro para a Canonical e também nas notificações eu desabilitei aqui para ele não me informar sobre os erros mas mesmo assim ele continua me demonstrando ali os pop-ups quando acontece algum erro bobo no sistema Para desativar é muito simples e fácil, nós vamos aqui no terminal primeiro nós vamos parar com o processo do aporte sudo service aporte stop digitar sua senha de usuário LUT e pronto, agora nós vamos abrir um arquivo aqui do aporte para fazermos a desativação do mesmo sudo gedit, nós vamos fazer isso para a interface gráfica barra etc barra default barra aporte pronto, ele vai abrir aqui o arquivo do gedit é muito simples e fácil, vocês podem observar na última linha que o aporte está em 1 nós vamos substituir esse 1 por 0 e assim o aporte vai estar desativado no seu sistema e não vai mais lhe incomodar com nenhuma notificação galera, compartilhe e indique aí o vídeo deixe o seu like, comente o sistemático mais uma vez, valeu, bye bye E aí E aí E aí E aí E aí